ó com a tecla só tá maluco fala galera beleza aqui tô falando é o carro sorvete galera hoje eu tô trazendo mais um videozão insano aqui pro canal e hoje rapaziada como vocês viram aí apenas um botão vou mostrar rendicão já já mas eu quero ensinar pra vocês um negócio aqui mano do emulador muita gente deve usar mano o artzinho me passou essa dica aí fala tu mano ele passou essa dica e bota está aqui mano ó fica entrar no rude vai agachar e lá mano vai fazer movimento deve ter outras combinação né mano certeza que deve ter mano que os cara deve usar mas ninguém deve contar para ninguém quem usa ter essa parada aí deu certo aí coloca um pedacinho aqui no c isso aqui rapaziada é o mapeamento de tecla do emulador mano quando eu clicar no gelo já vai eu gelo no gemas em seu gelo aqui ó quando eu clicar no gelo já vai agachar e gelar ao mesmo tempo depois vou mostrar vocês na visão normal vocês estão no treinamento que só pegar o gelo ali rapidão já mostra então rapaziada deixa o like aí bora me seguir lá no instagram manda da mãe casa eduardo vamos ter nós deixa eu pegar um cogumelinho aqui já tá amassando os cara aí já pegar o gelo vocês vai ver tanto que apelando depois nós vai passar linha personalizada testar ó cliquei no g você viu o meu gelo ele é aqui mano ó cliquei no g já fica aqui automaticamente ó mano ó se eu tivesse gelo vou pegar um gelo ali para mostrar para vocês se a pessoa se acostumar meu amigo não tem como né velho a água vai ficar roubada foi não vai testar uma salinha aqui só vou mostrar para vocês e matar esse cara tudo no peito aqui ó a gente deve usar essa parada aí nunca ter contado tá ligado tipo né para o cara de usar isso aí você tem campo grande porque eu acho que o black box só pega programa mas ó o gelo já saiu sozinho ó você viu mano eu clicar no g o negócio sai pedi para mim criar uma salinha aqui e isso rapaziada o black box mano eu tô mostrando isso aqui para ver se tem como tirar mano que às vezes falam nossa ele tá mostrando agora geral vai usar muita gente já deve usar isso aqui mano mas ninguém falta para ninguém né mano e eu tô mostrando a verdade para vocês aqui e tipo assim a gente vai mostrando e tal logo eles pegam e tiram morrer nossa também que eu tente pegar o gelo eu acho que tem que tirar mesmo porque isso mesmo não ser um programa é como se fosse uma coisa que faz dois movimentos com uma tecla só pois é então já é mais ó só clicar no gel cliquei no g olha isso mano não tem como depois vou gravar minha câmera aqui vou passar para o pc e vou editar mano muita gente deve usar isso cara agora que esse bagulho de agachar tá difícil é muito apelão se o cara pegar a prática de seguir fica com a tecla só colocou agora passar a linha que agora vou quitar isso aqui se quiser ir treinando aí por enquanto de o menino criar vocês vai ver mano é o rapaziada eu uso o botão de agachar aqui mano no na letra c você dá uma aumentada nele aí faz aqui mano é dois movimentos com a tecla só mano milhões de gente deve usar isso ninguém conta para ninguém né mano nunca vi um vídeo sobre isso aqui também não eu pensei que eu pensei eu vou tentar colocar aqui para ver se funciona né vai que né e aí funcionou e aí tá rápido cara muito rápido já pega o gel e taca mano é exemplo você dá um tiro aqui ó e já fica pronto uma tecla ó viu mano você pode colocar os dois no tecla só aqui mano ó colocou o g e o c no agachar dá uma aumentada nele acabou mano o mapeamento de tecla do emulador isso mano é muito roubado cara ó só vou clicar no g mano no g é minha tecla ó vocês vai ver ó e já pega o gelo negócio tipo assim é instantâneo mano é instantâneo então gelo sai muito rápido mano ó e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto